O Ronerson tá chegando aqui, ó, ainda no Vale do Rio Doce, um homem de 41 anos, ele morreu e uma mulher de 37 ficou ferida depois de serem atingidos por disparos de arma de fogo. A ação criminosa aconteceu na cidade de Simonésia. O Ronerson tem detalhes pra gente, você vai trazer a informação, Ronerson. Boa tarde, excelente semana pra gente. E tá tendo uma briga lá atrás, viu, Ronerson? Se você quiser falar da briga lá, ó, pode virar lá, Ronerson. Fala da briga lá, ó. Olha lá, ó. Vira o contrário, olha lá, ó. Rapaz jogou a mulher lá embaixo agora, ó. Recupera a imagem pra gente aí, ô. Uma ótima tarde pra você, Nico. Uma ótima tarde pra você, Nico. A gente vai tá recuperando essas imagens aqui, já vamos falar sobre isso? Uma ótima tarde pra você e a todos que nos acompanham no Balanço Geral. Esse crime aconteceu no bairro Nossa Senhora Aparecida, na cidade de Simonésia, no Vale do Rio Doce, na noite da última sexta-feira. Envolveu dois homens de 34 e 37 anos de idade, acabando vitimando um homem de 41 anos de idade. Segundo as informações da polícia, Nico, os disparos foram feitos contra o veículo do homem em que estava o homem e a mulher. O homem acabou morrendo no local e a mulher, de 37 anos, conseguiu pedir ajuda aos policiais. Segundo informações ainda da polícia, durante a ocorrência, foram encontrados materiais ilícitos próximo do veículo e também próximo ao outro local relacionado ao caso. A polícia, ela continua nas buscas, Nico, desses suspeitos e também pra esclarecer a motivação desse crime. Me pede ajuda também à população, para caso tenha alguma informação, né, possa entrar em contato com o 190, o número da polícia, ou pelo diz que denúncia que é o 181. Nico, volto com você, a gente tá acompanhando aqui, a mulher já saiu até do local, os dois já foram, já seguiram sentido aqui na BR-116. A gente segue aqui acompanhando qualquer coisa e a gente volta com você. Agora, por enquanto, é com você, Nico. Obrigado, viu, Rônios. Não, você até me desculpa aqui, porque eu vi a imagem flagrante lá, perto daquela placa de ideia preferência lá. Os dois se trovando lá e o homem ameaçou a mulher lá pra baixo. É, olha, agora ela passou toda estrupiada aí, ó. Não foi? Consegue lá, bebendo, essa imagem pra gente lá? Por favor, por favor, aí depois a gente mostra aqui. Que coisa, né? O Rônios vem falar de um assunto e parece outro ao vivo. Você vê como é que tá a violência, Rônios. Não tá brinquedo não, meu filho. Não tá brinquedo não, não é fácil não. Depois você volta aqui no Balanço Geral. O Rônios ficou doido lá procurando, né? O apresentador desesperado aqui, é. Pensa num factual lá, Monier. Hã? Factual dentro do ao vivo, né, bebendo? É, é, mas aí era bom ter o outro factual da viatura indo atrás dele agora. Agora, né? É. Alguém que tá acompanhando o Balanço Geral aí, ó, que é militar, ligar pro colega e falar, ó, dá uma olhada ali na região, em pé da JK aí, ó. É, é, ué.